Olá galera, eu voltei, já vamos ver aqui, Grounded, está a nível 10, a gente já troca aqui, é com esse aqui, aqui, tá, pode chicar, não quero, tchau, ó, era assim Rock, funcionava, tinha que achar outro Game Boy, tinha que estar presente, e recebia, nossa era um saco isso gente, vocês não estão ligados, ah, chamar Rock, tá bom, tá ótimo, vamos ver que nível que ele veio, nível 6 também, deixa eu ver que que ele veio de habilidade, você não viu nada, você não viu nada de habilidade, bom, então vou upar ele um pouquinho, já vem, aqui, eu vou ver, O que é isso?